Chegou a hora do vamos ver, Poco Pica, se você é tudo isso no game, no FIFA mesmo, ou que se você que foi que me desafiou lá no Instagram, falou cola aqui pra gente bater o FIFA. Eu treinei bastante, hein, vou deitar, tô até vendo já. Mano, você tá machucado faz três anos, só deve ficar jogando videogame o dia inteiro, velho. É covardia isso, eu nunca joguei esse jogo. Nem dormia, nem dormia. E quem que são os caras bons de FIFA lá no Inter? É o Vitinha, mais ou menos, o Alisson Faís também joga, não tem muito cara bom não. Mais viciadinha é você mesmo? Mais viciado também. O Lívio, por que que ele é bom no FIFA aqui? Ah, mano, olha lá. Eu vou logo jogar com o cara que tá na capa do... Aí é você, mano, ó. E você vai jogar no rádio ou você vai ter pena de mim, vai jogar na boa? Não, eu vou pra cima. Vou jogar dentro de casa, rapaz, sei lá. Você vai com qual? Borussia? Vamos com Borussia. Então eu vou com o Bayern pra fazer o clássico alemão. Vai. Então vai ser o seguinte, ó, pessoal. Dois jogos, né, sem gol fora de casa. Sem gol fora de casa. Só saldo de gols, quem ganhar, ganhou. Quem perder vai ter que pagar uma prenda, aí que a gente vai pensar. Vai, vamos ver o que vai acontecer aí depois. Ai, 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 ai. Vamos pro jogo, amigo. Não, tô vendo o coração aqui como tá, né? Não, tá suave. Tá tranquilo? Tá suave. Tá tranquilo. Tá certo que eu perdido os dois últimos jogos. Perdido o Fred. Você vai ter que me compensar depois com algum rolezinho aí da hora. Vai ter que ter, né? Vamos pra Londrina Tia Caio mesmo? É, ou aquela gruta azul também. Ah, gruta azul, acho que pra pisar ali já é mil. É? Aí se dois passos aí dormir, vai contando. Mas aí a gente... Até chegar na mulher. Na hora de pagar a gente vê quanto que você ganha, quanto que eu ganho e paga proporcional. É isso aí. Ê, está valendo? Ai, ai, ai. Vem brincar aí, Paulão. Tô jogando de vermelho com o Paulão ali na sala. Entendeu? Opa! Já tá fazendo graça, vai levar no joelho pra alterar o outro. Ei, Paulão! Ó, não vê com esses dribinhos mortos aí não. Ó o Hells, ó. Ei, Hells, hein? Não, sem esses dribinhos mortos! Sai! Ei! Isso é sorte, é? Isso é sorte? É. Olha lá, caixa. Porra, velho, eu tava esperando pelo menos eu chegar nos 10 minutos e tomar um... Oh, Royce. Oh, Royce. Ai, ai, ai. Nem replay não, vamos lá. Você vai fazer só essa jogadinha de cortar pro meio e chutar, né? Já me liguei. Não, não é Robin, não. Ó, vai cortar pro meio, ó. Não vai cruzar. Vai cortar pro meio, ó lá. Opa! Saber. É, tá feio o negócio aqui. Calma. Você tá muito viciadinho, velho. Vai tomando seu cu. Você não dá, não dá, não dá, não dá. O aquecimento, você tá escondendo gelo, fugindo que não sabe jogar direito. Vai se fuder. Nóinha! Calma, vem jogar no pé. Isso. Um, dois, um, dois. Escanteio curto. Vem jogu esse. Pra ver que escanteio curto tá saindo de mim. Ai! Ai, ai. Você não viu que seu time tá sem poder de ataque, né? Tá, mano. Não vem ninguém. Será que é o que atirou o Lewandowski? O Lewandowski tá falando do Lewandowski. Calma, calma, calma. Ai! Puta, que pariu. Se o Lewandowski já tomou dali, no meio da rua. Pode sair um joguinho. Que isso? Vai tá foda. Que jogu é esse? Aí, ó. Olha, que larga. Eu tô goleiro, com tranquilidade. E toma ali contra-ataque. Falta, falta. Ah, que é isso? Segue lá. Ah, não foi nada, velho. Tavou. Foi nada, mano. Ih, sentiu o valido. Joguinho. Vai, vai. Eu devolvi a bola a você aí. Ó. Aposto que ninguém sabe fazer um goleiro. Ai! Que jogo é esse? Você configurou alguma parada pra passar por baixo da barreira? Não foi por baixo. Foi por fora. Porque, mano, você tá no meio da rua, no nóio. Que é o melhor goleiro do mundo que você faz gozinho desse. Mas é videogame. Meu nome é videogame. É qual de tudo. Vou mudar, vou mudar no segundo tempo e vou botar o Levan do Whisky. Tem que pôr o Levan do Whisky. Tem que botar. Né? Bota, bota devagarzinho. Bota ele lá. Bota com carinho. Dá no Gundong, mano. Vai, bota ele. Isso. Ó, eu venho uma jogadinha, velho. Vai, Stalina, colocar! Meu Deus! Você não cruza de jeito nenhum, velho. Você só corta pro meio. E eu ainda... Não, mas só ganha de jeito quem faz gol. Eu tô ainda caindo no seu drip. Eu não consigo me dar nem um chute no gol, né, velho? Não consigo nem chegar. Vem, goleiro! Ah, o goleiro tá com o mesmo uniforme que eu, velho. Boa, Alisson! Esse goleiro não é tão bonito que nem o Alisson. Ele é mais bonito com o Barba, né? O Alisson, você gosta de homem com o Barba? Ah, ele é diferencial. É que você não tem muito, né? Aí você fala... É que eu queria ter Barba. É. Tem pentelho. Ei, acabou o primeiro tempo. Graças a Deus, velho. Peraí, peraí que agora eu vou fazer... Respira, respira. Não passei de meio de campo, Serafim. Pelo amor de Deus, Serafim. Que é isso, velho? Outro 433. Aqui, outro, sobe uma, sobe uma. 433, Serafim. Não, não. Dois contra um aqui. Não, não. É auxiliar técnico e o meu... Não, Bolivão. Aonde que você quer covar, mano? Já que ele veio ofensivo, vou meter aqui. Agora a gente vai ter condição igual. Vai lá. Pouco mascarado. Pouco monstro, vou. Já tem as maiores cabelinhas aqui por cima, ó. Vai lá, Pouco monstro. Que jovem é esse? Pega ele aí, quebra o joelho dele, quebra o outro joelho dele. Caixa. Sabe o que eu vou ter que fazer? Tem chapeco esse aí? Tem. Pra ganhar de você, eu tô com a chapeco. Tem, tem mesmo. Você foi embora de lá triste aquele dia? Ah, nem dormi. E o apodinho? Esse apodinho é rápido, hein, bicho. Ô, bicho chaco. Ó, saca, sai, não? Pra experiência. Vai, 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 vai. Mas queima daí. Ai, meu Deus do céu, que paixão. Primeiro chute. E olha quem chutou, é o Alonso, o único volante que tem no time que chutou. Ô, auxiliar, melhorou, hein. Pelo menos chutou, mas no gol. Você fez o famoso sinal do Ronaldinho? Eu vou fazer o sinal do Ronaldinho, hein, eu não acho não, vou ter que achar. Eu vou fazer o famoso sinal do Pocopi. Aí não, aí não, goleiro. Aqui em casa, não. Pode parar no meio, não? Não. Ih, ó, a chance, ó, a chance, a chance, a chance. Que isso aí, moço? Ai, boda! O cara tirou de dentro o gol, véi. O gente só dá falta pra você, véi. É isso. Aí não, aí não. Foi nada. Vai lá. Quebrou? O Ronaldinho assentiu. Acabou? Primeiro tempo. Primeiro jogo. 4x0 dá pra buscar. Ah, bicho. Vamos pro segundo jogo, então, Pocopi? Primeiro você mostrou aí que você é bem viciadinha, né? Em casa eu vou pra cima, pai, não tem conversa. Quando você for pra São Paulo, tiver rolando brasileiro, você for jogar lá contra o Corinthians, São Paulo ou Palmeiras, a gente faz lá mais uma dessas. É, isso. Você morou, né? É, isso. Eu vou colocar o menino Douglas Costa pra jogar junto com o Robin. O que você acha? Ótimo. Os dois vão cortar pra dentro e vai fazer o gol. Ai, ai, ai. Vamos lá, menino Pocopica. Pega leve comigo agora, sem fazer gracia, senão quer abrir seu outro joelho, tá? Olha, olha agora. Ai, ai, deu sorte, deu sorte. Ai, ai, agora. Isso aí, rapaz. Uuuuh. Vai lá, Xabi Alonso. Uuuuh. Que largo, velho. Que isso, rapaz. Já começou o jogo, ó. Tá dando esperança, hein. Paulão, mas Paulão. Paulão, vai se lascar. O Paulão já recebeu um dom de Deus, né? O Paulão é fenômeno. Já recebeu aquele fenômeno de Deus, então ele não precisa ser bom. Você fala dele porque eu gosto dele. Treino, ele te dá umas porradas? Vem, mexe saco. Jogo, mexe saco. Esse jogo eu brinquei com ele no jogo. Ele falou, vamos, Valdeir, vamos. Ô, Paulão, fica na sua. Isso eu vou... Eu xinguei. Vai tomar no seu cú, Cleio. Ô, Paulão. Você é louco xingar o Paulão. Aí, Paulão, vou te pegar lá no vestiário. Eu, beleza, então. Vamos ver lá. Cheguei a vestiário, já peguei ele por trás, já abracei. Não, Paulão, tamo junto. Era zoeira. Era zoeira. Não quebra eu, não. É, dessa brincadeira toda aí, toma esse carrinho. Paulão na zaga aqui. Segundo o que você me falou, o Paulão tinha que ser chamada Paulzão, na verdade. Paulzão. Pouco Paulzão. Pouco Paulzão. É, o Trippé, né? Como todo mundo fala. O Trippé. Na zaga ali é ele, o Hernando, e mais o Trippé, entendeu? Que são três zagueiros ali. Vai, 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 vai. Não, não, não. Esse joga demais, velho. A dancinha, a dancinha, a dancinha. Aí, Brasil, vou falar uma coisa aqui. Fudeu cinco a um. No placar agregado, pelo amor de Deus. Fudeu aí, será? Vixe, tem que fazer três. Quantos gols tem que fazer? Seis gols. Seis gols. Não tem par. Aqui vamos tentar, pelo menos, sair honrado desse jogo. É difícil. Correr bastante, marcar, né? Dá uns carrinhos pra torcida não pegar mal. Suja o uniforme aí. Vai, Pouco, fim de uma era. Joga. É agora. Uh! Quem fez? Quem fez? Foi o Douglas Costa, olha lá. Olha lá. Aí, escuta aí, Valdinho. Olha o Bitinho chutando. Uh, o Bitinho. Caralho, velho. Vamos no contra-ataque, ó. Eles estão tremendo, hein? Eles estão tremendo, hein? Ih, 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 ih. Sai, Gordinho. Ih, o Douglas Costa foi lá, vai de novo, rapaz. Tá, Márcio. Já deu o segundo tempo aí, já? Ainda não, mas pode pôr. Não, vamos pôr a louco. Vamos pôr a louco. Tá louco. Vai, vai que ele vai... Não, 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 não. Que jogo é esse? Não! 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 Só e não grito. Tá perfeito. Aaah! Será? Olha o joelhinho aqui. Cuidado, dá colado no joelho bichado. 4x1, hein? Quem diria? Ei, seu auxiliar até aqui. Quem tu rir, hein? Acida eu aqui, cara. Ai meu Deus Sou auxiliar do Bolivão Quanto foi o meu jogo? 4x0 Ainda tá com um golzinho de vantagem Acabou o primeiro tempo Vamos pro segundo tempo Falta um gol pra igualar Essa putaria aí Ih 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 Que desafogo Sai bola Aí ó Aí não Já que é pra dar o carrinho Dá pra quebrar Não Ei Vamos lá de trás Tá torcendo Ih Para torcendo Que é isso? Puta gol cagado Não É nóis Sem a finha Ai 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 Tá chegando a hora Acabou Primeiro foi 4x0 pra você Mas pô Pelo menos não fiz feio Foi bonito Fui lá buscar Deu uma emoçãozinha O que eu posso fazer Pra pagar pra ainda Já que é o meu castigo Eu perdi Eu vou mudar Essa foto de perfil Sua do Instagram E vou colocar Uma minha né Do Pocolinda Ah mas aí vai chover mulher E vai até ser vantagem Pra mim Então vamos mudar lá Você faz uma Faz o famoso Sinal do Ronaldinho Aqui ó Pronto Pronto Eu sou em Bolívia Com a fotinho Do Valdívia Mágico 29 É isso Sem pouca moral Brasil é o seguinte Eu ainda não tô treinado No FIFA 16 Igual esse viado aqui Que tá machucado Jogando pra caralho Mas Tá prometido Que quando você for jogar Em São Paulo No Brasileiro A gente vai armar Mais uma revanche Então Com certeza Aí você pode chamar O você e o Paulão Contra eu e o Fred O que você acha Vamos Ou você e o Vitinho Eu e o Fred Qualquer um Fechou É nóis então Deixa eu ler minha dupla Primeira Vamos jogar contra Escolhe Tá fechado aqui A primeira você levou A primeira é a segunda Tem a revanche Beleza É nóis Brasil Até a próxima Valeu Valeu